Eu vou passar para os tacos de frango. Olha só, às vezes a gente fica sem tempo, precisa de alguma coisa rápida e fácil, e aí que entram os tacos de frango. Gente, eu não vou fazer o processo de cozinhar esse frango, vamos usar frango assado, comprado pronto. Aí a gente vai dar uma melhorada, adicionar sabores, temperos, e ninguém vai notar. Você pega um pouco de azeite, a gente vai colocar duas colheres de sopa. Daí nós vamos colocar uma cebola branca aqui. Ai, esse barulhinho é demais. Enquanto a cebola está refogando, eu vou ralar dois dentes de alho, já direto na frigideira. Aí mexe tudo, beleza, está bom assim. Agora eu vou colocar pimenta verde, pimenta antio em pó, cominho e páprica defumada. Essa páprica faz toda a diferença, ela vai aprimorar, dá aquele tchan, ela é um pouco doce, um pouco defumada. Não é muito apimentada e fica... Oi, amor. Tem alguma coisa cheirando bem aqui, hein? Esse pedaço de mau caminho aqui é o meu marido Stefan. Gostei dessa. É sensacional. Oi, gente. Tô fazendo taco de frango. Tô doido pra comer isso. Sim. Mas enquanto isso, eu tô vendo que tá rolando uma margarita aqui, hein? Na minha taça? É, sem ser mesquinha, eu posso provar um pouco? Eu tô brincando. Tá na geladeira, tem umas taças ali que a gente já colocou a borda de sal. Pode ali pegar? Pode deixar. Eu vou continuar aqui, porque eu sei que vocês estão com fome. Tá bom. Aqui tem coentro, eu vou colocar só um pouquinho. Esse tempero toma conta do prato quando se coloca muito. Então vamos colocar só meia colher de chá. Um pouco de orégano. E agora só mistura bem. Uma pitada de sal. Sei que tá fazendo tacos de frango, mas não tô vendo nenhum frango. Ah, eu passei o dia todo marinando um frango delicioso. Agora eu vou desfiar. Mentira, eu vou usar frango assado pronto, sabe? Frango pronto, é? É, aqueles que a gente compra na padaria, já assado, pronto pra comer. Vou só colocar aqui e vai facilitar demais. Tudo bem pra você? Tô dentro. Agora eu tenho uma lata de molho de tomate. Vou colocar ela aqui. Tem uns 240 ml. Pode fazer as honras de encher essa lata com água? Claro. Beleza, isso tá ficando muito bom. Valeu. Tranquilo. Aí é só colocar a água e deixar reduzindo enquanto estiver cozinhando. E aí, por último, a gente coloca uma colher de sopa de açúcar mascavo. O doce vai amenizar a acidez do tomate e vai realçar esse molho pro nosso frango. Beleza, tá perfeito. Vamos colocar o frango assado desfiado aqui. Vai ficar cozinhando por uns 5 ou 6 minutos ou até quando o frango estiver aquecido. Agora a gente tem que preparar os recheios do taco. Então pega a tábua porque o mocinho aqui vai colocar a mão na massa. Tá bom. Olha só, eu acho que eu vou pedir pra você cortar esses limões, hein? Tá bom. E daí nós temos aqui queijo cotija. Gente, o queijo cotija é um queijo mexicano super farelento. Se você encontrar no mercado, ótimo. Se não, os meus filhos adoram cheddar ralado. Até feta dá certo. É você quem escolhe. Amor, agora é com você. Coloca a mão na massa e esfarela isso daí. E aí, manda ver. Vai ser a noite do Faça o Seu Próprio Taco. É o melhor jeito. É, porque você não gosta de nada no seu taco. A gente precisa de abacate pra fazer esses tacos, repolho roxo picado e eu amo a crocância que o rabanete dá ao taco. Daí, é claro, a gente tem um limão pra espremer no frango. Beleza, bate aqui, amor. É isso aí. Você merece um taco. O frango tá cheirando bem, eu acho que já tá pronto. É, tá parecendo pronto. Quer pegar um pouco? Ah, tá bom. Tá bem misturado, marinado. Vamos nessa. Você quer provar um pouco? Quero. Ok. Beleza. Tem um garfo aqui pra mim e um pra você. Uh! Oh! Muito bom. Ficou demais. Meio doce, meio defumado. Nem dá pra perceber que é um frango comprado pronto. Não. Não. Eu nem desconfiaria. Beleza, amor. Quer dizer, então, que a gente tem um segredão aqui, que é o frango pronto. Ah, com certeza. Minha boca é um túmulo, lacrado. Ah, tá com a boca lacradinha, é? Vamos brindar. Saúde. Olha, você mandou muito bem com queijo cotirra. Eu acho que eu preciso documentar isso, porque não é sempre que você tá na cozinha. Não. Pois é. Só em noite de taco. Só na... Ah, claro, só na noite do taco. Tá pronto? Vai. Seu braço é maior. Tira você. Não, você tira, porque eu tô com um copo na minha mão. Uhum. Amor, a Sabrina tá lá fora e já deve ter terminado a decoração da mesa. Eu vou terminar aqui dentro e encontro vocês. Tranquilo. Eu quero isso cheio da próxima vez. E dá um beijo antes de ir. Ah, fui mal. Ah, beijo na bochecha. Que comportado. É isso aí. Legal, todo mundo já chegou, tá todo mundo lá fora se divertindo. A minha irmã Maria já tá aqui, tá rolando uns drinks. Gente, eu já tô pronta pra me juntar a eles, mas eu preciso de tortilhas pra taco. Eu vou ensinar outro truque pra vocês. Vamos fazer tortilha de taco temperada e quente. Primeiro, vamos colocar o cominho, pimenta antio em pó, coentro em pó e sal. Beleza. Aqui tem um pouco de óleo. É óleo vegetal normal. Eu vou passar o óleo em cada uma dessas tortilhas de taco. Desse jeito. Agora eu vou pegar os temperos e polvilhar nesse lado da tortilha. A gente faz a mesma coisa do outro lado e coloca no forno a uns 180 graus por uns 5 minutos. É isso. Nossa. Gente, que maravilha. O cheiro tá incrível. Eu quero colocar o frango aqui o mais rápido possível e levar pra mesa, porque a melhor hora de comer essas tortilhas é quando elas estão quentinhas. Dica rápida. Um pedaço de limão é o jeito fácil de decorar os tacos pra apresentação perfeita.